E aí galera, beleza? Junior Mesh aí na área pra mais um 5 Minutos de Barulho! É isso aí galera, 5 minutos de barulho aí, né? Hoje vamos trazer aí um grande amigo aí que é o meu amigo Jonathan Matias de Oliveira, grande Jonathan! Jonathan lá na Infection Distro! Meu amigo Jonathan aí vai falar sobre os seus lançamentos, um pouco sobre ele aí, né? E os lançamentos que ele tem com o selo dele aí, né? Também é auxilheiro, né? Faz aí no grande Infection, né? Então vamos deixar ele falar um pouco mais pra nós aí! Olha lá Jonathan, 5 Minutos de Barulho! Alô pessoal, tudo bem? Junior, valeu pelo convite de estar participando aí do seu programa aí! É, eu vou contar um pouquinho da minha história, como eu comecei no Underground, é... Na verdade eu já tinha, eu já conhecia as bandas clássicas de Led Zeppelin, Queen, Nazareth... Então eu gostava muito dessas bandas, aí depois ganhei uns discos da minha mãe, do Metálico Balbo Preto e a trilha sonora do filme The Doors... Em 97, comprei uma revista Rock Brigade... E lá comecei a escrever para os fã clubes e bandas e comecei a pegar material... Depois disso, ouvi algumas bandas e comecei a gostar mais assim de um som mais extremo... Aí nesse momento eu peguei e comecei a escrever para fãzines... Comecei a escrever para padistros... E comecei a pegar material... Aí com esses materiais que eu pegava, fazia a cópia e comecei a fazer as trocas com bandas... Nesse período... Período de... 99... 2000... Que eu comecei mesmo assim... Aí em 2001, nasceu o primeiro número do Zine... O Infection Zine número 1... Em 2001... Depois teve mais 5 edições... Estou preparando a número 6... A sexta edição... E em 2017... Lancei... O Infection Zine número 7... Com entrevistas com... Your Lies in Check... Síndrome do Ódio... Segaia... O fãzinho ficou foda... Pra caramba... Posteriormente... Depois... Com essas trocas de fita... Comecei a ter a minha... Minha própria distro... A Infection Distro... Em 2004... Lancei a coletânea... Ataque Brutal Volume 1... Que tem várias bandas de punk rock... Hardcore... Harsh... Noisecore... Grandcore... E é um lançamento que eu fico bastante contente... Acho que foi o primeiro lançamento da distro... Né? E... Distribuí várias cópias pelo Brasil... Então foi bem bacana... Ainda tem algumas cópias aqui comigo... Quem se interessar... Aí depois em... Depois... Com essa... Rede social... Aí comecei a ter contato com pessoas que só tinha por carta social... Por cartinha... Por troca de fita... Só que correspondia por carta... Depois que veio essa... Essa... As mídias sociais... Ficou mais fácil os contatos e tal... Até conhecer as pessoas que eu não sabia... Posteriormente... Nós relançamos em CD Pro... O Industrial Holocausto... Essa demo... Se eu não me engano é de 2017... Relançamos em CD Pro... Em cooperativa com outros selos também... Então é um material que eu fiquei bastante feliz de ter lançado... Pelo fato de ser Industrial Holocausto... Que eu conheci apenas do Split 12 polegadas... E o 7 EP com... Com Noise... Aí depois de algum tempo também... Esse ano... A gente lançou... Chegou em minhas mãos... O Noise Venguês The System... Sem Pacifismo na Terra do Ódio... Em cooperação com outros selos... A gente lançou esse material aqui... Que eu achei... O primeiro material lançado em CD... CD profissional mesmo... Então... A minha trajetória foi essa... Foi bacana... Venho fazendo... O número 6 do Infections In... Tem alguns lançamentos para sair... Devido a essa pandemia aí... Que atrasou bastante coisa também... Então... Tá pra sair logo... Na hora que passa essa pandemia aí... Tá pra sair o... Split do Meshire... Do Violenta Desmação... Que sempre foi meu sonho... Lançar essas duas bandas... Então... Fico agradecido, Júnior... Pelo convite... Pessoal... Entre em contato... Se tiver interesse em pegar alguns materiais... Da Disto... Tem a página no Facebook... Tamo aqui... Quiser entrar em contato... É só... Mandar um... Chamar no Facebook... Ou mandar um e-mail aí... JonathanCruste... Arroba... Hotmail.com Beleza? Júnior... Obrigado pelo espaço aí... Da divulgação... Um forte abraço... Fica na paz aí meu amigo... Tudo de bom... E valeu! É isso aí meu amigo... Muito obrigado aí... Pela sua participação... Pela sua presença... É... Como ele falou aí... Breve... Vai tá saindo aí... Um Split aí... Que é um... Mesher... Violenta... Desimação aí... Uma grande... Banda clássica... Lá de salto... Do meu amigo Celção... Valeu aí... Abração Celção... Obrigado pela sua participação aí... Meu amigo Jonathan... Muito êxito aí... Com o seu selo... E... Com a sua distro... E com o seu fãzinho também... Meu amigo... Muito obrigado aí... É nóis... Então é isso aí... Esse foi mais um episódio... Do 5 Minutos de Barulho... Semana que vem... Estaremos de volta aí... Com mais um episódio então... 5 Minutos de Barulho... E aí...